Olá, eu me chamo Joedson Corrêa de Salles, sou aluno do curso de graduação em Engenharia Sanitária Ambiental da UFBA e iria apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Eficiência de Biodegradação em um Sistema de Remediação com Sedimento Contaminado por Petróleo, orientado pela doutora Olivia Maria, coorientado pelo doutor Ícaro Thiago e este trabalho faz parte do projeto de mestrado da aluna Luísa Siqueira. Estudos voltados para essa temática são de suma importância para a preservação ecológica, econômica e social. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o volume de petróleo produzido no Brasil em 2020 cresceu cerca de 5,19% com relação a 2019. Com isso, aumentam as chances de acontecer acidentes na sua utilização, principalmente em ambiente marinho, e um desse tipo de acidentes que pode acontecer é o derramamento. Caso ele venha a acontecer, ele provoca alterações físicas e químicas de habitats, efeitos tóxicos na flora e na fauna, além de alterações nas comunidades biológicas. Por isso, estudos estão sendo realizados para poder desenvolver técnicas que minimizem os impactos causados nesses ambientes. Uma dessas técnicas é a técnica de fitorremediação. Essa técnica, ela introduz plantas que toleram altas concentrações de contaminantes nas suas raízes e na parte aérea, ou seja, ela tem como objetivo recuperar a área contaminada. Por isso, esse trabalho tem como objetivo geral avaliar a eficiência da biodegradação em um sistema de remediação com sedimento contaminado por petróleo, evidenciando a potencialidade deste método como alternativa em casos de impactos ambientais causados pelo óleo. Como objetivo específico, verificar a eficiência do sistema de remediação proposto na degradação do petróleo presente nos sedimentos de manguezal. A metodologia, ela consiste na utilização da espécie Rizofora Mangli, cujos propágulos foram cultivados na região de Garapuá, município de Cairu, e submetidos a quatro tratamentos de diferentes concentrações. O primeiro tratamento, ele consiste na, é sem adição do contaminante, o petróleo. O tratamento dois, baixa concentração, o tratamento três, média concentração, e o tratamento quatro, de alta concentração. Aqui nós temos uma imagem que representa o processo de aclimatação das mudas no tempo inicial, no tempo final. Temos a imagem da técnica de extração líquido-líquido, cujo sorvente utilizado foi o de clorometano, e a nossa amostra foi a água residual nos reatores após a etapa de rega das mudas. E uma imagem do rota evaporador utilizado para rota evaporar o nosso solvente da amostra após a etapa de extração. Por fim, a nossa amostra, ela foi submetida a uma cromatografia gasosa. Bom, vale salientar que como esse projeto está em processo de desenvolvimento, alguns resultados ainda não foram obtidos. No entanto, com relação ao monitoramento de aclimatação das mudas, ao longo de 148 dias após o plantio, pode-se observar que algumas folhas sacaram e acabaram caindo. Esse processo de queda pode estar associado à presença do contaminante ou a interferências locais, como iluminação, a área laboratorial, entre outros. No entanto, esses brotos voltaram a crescer. Pode-se observar que algumas mudas acabaram morrendo durante o tratamento, principalmente no tratamento 4, que é o de alta concentração. Além disso, verificou-se que o tratamento 3, que é o de média concentração, obteve mudas com aspectos visuais mais característicos, folhas mais verdes, maiores e, além disso, de maior quantidade. Com relação aos resultados esperados, acredita-se que a fitoremediação vai reduzir a quantidade de HPAs e HTPs na água e no sedimento, assim como a atenuação natural. No entanto, a fitoremediação tende a reduzir ainda mais essa quantidade por causa das espécies vegetais que propiciam o crescimento de microrganismo e, consequentemente, a degradação do óleo, como foi obtido nos trabalhos realizados por Silva, Rios e Moreira. Sendo assim, pode-se concluir que este estudo apresenta aplicações promissoras para as pesquisas na área de bioremediação, especificamente na utilização da técnica de fitoremediação, podendo ser referência para novos projetos, além de contribuir para o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de biotecnologias aplicadas a remediação de manguezais impactados por petróleo. Aqui algumas das referências consultadas e o nosso agradecimento a todas essas instituições. Muito obrigado.